Fala aí meus queridos! Olha só se não estamos aqui novamente Parece até um milagre, não é mesmo? Enfim, tamo aqui pra jogar um Rambles Só já adiantando pra vocês Esse vídeo, esse vídeo Esse dia era pra ter saído um vídeo de Minecraft Mas eu gravei e deu errado, tá bom? Então eu tive que pegar o backup do mapa pra resetar e gravar tudo de novo depois Então vou ter trabalho em dobro Deixa o like aí, se inscreve no canal E o próximo vídeo vai ser de Minecraft, prometo, tá bom? Vixe, atualizaram esse mapa, velho Quase que eu esqueci de botar meu fone aqui, mano Como é que eu vou ouvir o jogo sem fone, velho? Nossa, quanto tempo eu não jogo, hein, velho Aquele vídeo que saiu já tinha um tempinho que eu tinha gravado, hein, mano Na verdade não tinha tanto tempo, não Depois daquele vídeo já tem um tempo que eu gravei depois aqui, né? Vocês entenderam, né? Tá tudo diferente, mano O placar que tá tudo vermelho agora não é laranja mais Eu acho que tem como mudar esse negócio aí Esse cara aqui parece ser gente boa Eu ia falar, não mudaram quase nada, mas mudaram muita coisa ali, velho Sai daí, Viju Sai daí, Viju Sai daí, Viju Joguei errado, mano Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Os caras tão vindo aqui por cima, aqui, ó Ô, louco, tem um cantinho aqui, velho Ah, eu fiz barulho, mano Ele me ouviu, certeza Era o Viju, mano Achei que tinha um cara na minha direita Eu ia tomar... bala O The Views tá ali, mano Ferrou Meu Deus, dá pra abrir ali? Tem calço, ó Aqui, 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 aqui Tem mais Ui, meu Deus do céu Tô só batado Correu A sombra Eu vi a sombra, velho Ganhamos Boa Ó, comentem o que você tá achando o vídeo, tá? Se você estiver gostando desse vídeo aqui Eu já consigo trazer com mais frequência, tá? Então, se bobear amanhã ou depois de amanhã Já tem outro vídeo, tá bom? Então, fica de olho aí no canal, tá? Ah, e voltamos com as lives também, tá? Por enquanto tá meio instável Mas tamo aí, né? Oi, Igor BMX Na Twitch Ok? Corre lá que nós vamos fazer umas livesinhas zoando com vocês A gente joga uns Minecraft Joga o Rainbow Six A gente joga outros jogos também Ao invés de Rainbow Six e Minecraft Nós tenta, na verdade, né? Mas eu preciso melhorar minha mira, velho Tem muito tempo no jogo, velho Já não era bom, mano Fiquei sem jogar Fiquei pior ainda Eu juro que eu vi um defesa ali no chão, velho Caraca, agora tem uma porta aqui, mano Antes era uma janela Achei um bombe Achei um trouxa Achei outro trouxa Achei outro bombe Mais um trouxa Não consegue, né, Moisés? Bora lá, mano Comer eles na marreta Beleza Isso aí, mano Isso aí Os caras largaram o defesa, mano E aí, como é que faz? Pra achar o bombe agora Eu não lembro onde que tava Dois do nosso time tá parado Isso aí, mano Isso aí Dormi na mandioca O desativador foi protegido novamente Tô com medo, velho Eu acho que ele tá aqui sim, ó Sobrevivei Ihiii Plantei Vai vim ali, né, safado? Eu achei que você vai pra frutar, mas aí vai dar isso Cadê esse sem-vergonha? Uhul Aí depois de ele Meu Deus, vou até tampar minha cara Que vergonha, mano É essa bala, velho Que bala horrível Ah, isso aí que dá Quero quebrar a câmera, ô mula, velho Aí mesmo, enxola Só vai Ah, enxola, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É só Olha aí, enxola, fura Olá, Marilene Oh Socorro, meu Deus do céu O que que tá acontecendo, velho? Cara, tá na direita, na esquerda Tá, pelo amor de Deus Aonde? Ai, ai, ai O áudio do jogo tá bugado ainda, mano A gente escuta duplicado o áudio da galera Ai, que delícia, cara Beleza, mano Vamos lá, mais uma partida aqui Mais um Umas partidas Mais uns rounds Mano, eu queria minha marreta redonda O que aconteceu com minha marreta redonda? Minha monobola Eu tentei equipar aqui o Elite Mas eu não sei se tá equipado, velho Tipo, eu tô aqui Coisado aqui Mas eu não sei se vai rolar dancinha E se eu tô com a marreta A marreta monobola Deixa eu ver Ah, não é redonda É essa quadrada aqui Marreta do Minecraft Nossa, tem um bombo aqui, velho Será que eu consegui entrar e matar alguém? Peraí, eu tô dentro do bombo Cadê os caras? Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou muito Tem um cara ali Tem um cara aqui Me Que Desculpa aí, meu parceiro O hacker tava aqui Tava ativado dessa vez, meu bo Olha que Que perigo Ai, 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 ai Que aconteceu, que aconteceu Abate Levei um AC-4 Eita, voou longe, hein Essa é muito ruim, cara Pelo amor de Deus Que aconteceu, velho Por que que eu não sei jogar mais esse jogo, velho Pelo amor de Deus Abenção aí que vai dar tudo certo agora Agora sim Agora Tô de caveira, mano De caveira nós vai brilhar, né Talvez sim, talvez não Vamos por talvez sim, né Nessa segunda partida aqui, mano Só foi cagada até agora Certei o cara na C4 Fui calculada, tá Cagada não C4 e granada não é cagada Mas nessa bala aqui Eu confesso que foi, mano Na verdade eu sabia que o cara tava lá, né Porque ele atirou, né Ele deu mole Ele entregou o ponto dele Ui Vou sair daqui, mano Tu é com medo? Mano, véi Que que tá acontecendo, mano? Caraca, Igor Você é burro, mano Na moral Nem de caveira Você joga bem mais Beleza, mano Tirei aquele mapa lá Vambora ver se dá boa agora, né Tô, né Já tava dando boa Tava dando Não tava Até que deu boa Mano, eu tô muito Mano, eu tô muito Peraí, peraí Peraí que eu vou Vou ali me limpar, tá bom? Tô com medo de trombar um cara aqui do nada, velho Mas eu acho que eu vou meter o louco Vou entrar dentro do bomb Eu atirei, velho Eu não sei por que não matou Mas eu atirei ele Opa, opa, opa Olá Ai, ai, ai Ruixou Nossa 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 Eu achei que eu tava indo mal, velho Pelo amor de senhor Jesus Cristo Olha, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Não faz sentido Eu acertei a câmera, velho Que isso, mano Foi só um cascudo Ui Nossa Esse negócio é muito bom, velho Peraí Peraí Equipe aliada Morte em combate Já calta marcando alguém aqui, mano Ui Tomando a bocona Caraca Foi um topoquinho aqui, mano Foi um cara do meu time E o outro cara ao mesmo tempo, mano Tem culpa não, mano Eu tava mirando o cara Tu entrou, botou o cabeção Tomou, filho Ainda me deu o TK reverso Filha da mãe, mano Nossa Nossa, que burro que eu fui, velho Deixa eu ver Mano, o que tu tá caçando aí Marcando o pé dos outros, cara Tá caçando rato, velho Oh, sai daqui, mano Sai daqui, mano Tu vai estragar minha posição, velho Caramba, tem tocado aqui O cara Me estragar meu spot, velho Assombra, assombra, assombra Só a caveirinha imitar agora Nossa, mano Demora Pegou o Black Agora é GG, mano Vai, pelo amor de Deus Ganha a caveirinha Boa, boa caveira Boa caveira Não acredito, velho Mas foi boa Foi boa Deu pra se divertir, né, mano Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve, tá E compartilha com um amigo aí também Pra ajudar, tá bom Porque eu fiquei sem postar vídeo muito tempo Aí eu Eu vou botar culpa no YouTube Não que eu não sei não Mas eu acho que é o algoritmo Que ferrou a porra toda Enfim Deixa o like E manda pra um amigo aí Tamo junto Um beijo E até o próximo vídeo